Fala aí galera, estamos aqui com um vídeo do canal e hoje é para vocês inscritos que comentaram o meu vídeo, o nosso vídeo de mim jogando o Project Slender E se vocês querem que eu não seja o único a jogar esse jogo, ou seja, o André e o Junior também façam alguns vídeos jogando esse jogo É só deixar aí nos comentários, também deixa aí nos comentários se vocês querem ver minha reação de verdade, ou seja, uma câmera pegando meu rosto como um Skype pegando meu rosto Para ver a minha reação de verdade, é só vocês deixarem aí nos comentários também E hoje eu estou sentindo que eu não estou tanto com medo assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu estou aqui, eu vou na floresta galera Eu vou na floresta, porque na floresta é novas amplitudes, ali você pode correr para qualquer lugar Ali você é solto como um passarinho, então, ali tende a não, o que, tende muitas coisas a não acontecer Então, vamos lá, aqui é uma boa ir pela floresta What the fuck? Aí, mano, aí Aí, é Minecraft isso aqui, sério? Pô, sério isso? Tá de brinques, né? É de terror? Não, é, é de terror Mas Minecraft? Não, sério isso, os caras botaram money, ó, zoos do cara, mano, botaram o Minecraft aqui no jogo, tio Não pode isso Hoje, hoje o céu é o limite Eu estou, calado As partes que não são do que eu faço Tá, claro Aí, nossa, eu estou vendo que eu, que eu, não, eu não vou tomar tanto susto assim, que eu, hoje eu estou corajoso, hoje eu estou, pô Pega só minha pistola aqui, mano Bora mais rápido E ele está fazendo barulho que se faz no Minecraft, mano Ele está muito zoado isso aqui, hein? Aí, ó Estou sentindo que já vou, já vou achar a primeira Aí, mano, era para ter uma página aqui Aí, era para ter uma página Porque em meio de, de tantas Em meio de tantas coisas não tem uma página Aí é um absurdo, mano Tem que ter uma página Vamos lá, segue reto, mano Pegou a página, saiu Voa Vaza Olha, achei um lugar aqui, ó Tem que ter uma página aqui também Tipo, ô, que isso? Que isso? Que isso? Não, isso é um muro Ah, entendi Caraca, velho Meu, o meu sucesso é até com o barulho do celular Parou, né, velho Bebei, tchau Estava dando molinho, molinho aí Pô O meu sucesso é até com o barulho do celular, mano Isso era porque eu estava dizendo que estava corajoso, hein? Vamos lá, foca em achar outra parte Por que está tudo murado aqui, mano? É para ter novas aptitudes Para ter para onde correr, tá ligado? Ó, voltei para aquele lugar de novo Aí, não estou achando nada aqui, velho Aí, achei outra coisa de Minecraft aqui, ó Mano Ó a brisa dos caras, velho Ó, achei outra aqui Será que dá para abrir a porta? Aí, ô, Steve Abra a porta aí para mim, mano Aí, deve ter outra aqui, ó Esse negócio Esse é para ser um carro, mano Isso é para ser um carro, sério, tio Nossa, da hora o carro, hein? Já achei duas, velho Duas páginas Não, o vídeo vai dar cinco minutos E o Slender não nos pegou ainda, velho A gente está com sorte Pode se reconsiderar Vai Cala a boca aí E você, João Fique de olho naquela janela ali, velho Ih, ó Vou achar outra página Quer ver, ó Vai ter outra página aqui, ó Aí, tudo de Minecraft, velho Zoado isso aí, hein Pô, e nada de Slender, mano Socorro Eu estou com medo, mano Ele já deve estar frenético atrás de mim Ele já deve estar que nem um meme Seu atrás de mim, mano Pegou minha porta Não vai pagar Ele já deve estar Nossa Não quero nem imaginar Deve estar com fogo nos olhos Mas aí, velho Nada de sinal de Slender, né Aqui Eu não falei que essas amplitudes aqui É boa para achar a página, meu Se duvidar, eu acho até as outras páginas Nesse vídeo só, meu Vai ver Não me acha não, meu Que eu estou doidão aqui Aí, João Parece ser só ali fora aí, nego Aquela janela ali Está ouvindo uns barulhos esquisitos ali, velho Então, fecha a janela Du Então, fecha a janela Aí, mano, eu estou com sorte Eu não estou achando Slender Não estou achando nada aqui Achei outra página, mano Quatro páginas já, velho Só falta mais quatro Ele não vai me achar, vai? Ó, quatro Nossa, mano Isso aqui está muito bizarro, tio Tá louco? Dá no pé Sai daqui, mano Fica parado olhando as coisas, não Espera aí, João Mano, o Lúcio, né? O Lúcio já está... Nossa, mano Quero nem imaginar o que ele vai fazer comigo Tu pegou minhas páginas? Ah, vai Espera aí, João Mano, eu estou dando umas pausas no vídeo Eu não sei se vocês perceberam Mas eu estou dando umas pausas no vídeo Que é para eu encontrar alguma coisa interessante Eu não estou achando nada relevante E... É... Só que eu estou com medo de dar pausa E o Slender me aparecer E eu não mostrar a minha reação para vocês, mano Não estou achando nada, mano Aí, calma aí Que eu achei uma parada aqui Parece que o Destino está nos aguardando aqui, mano Tem que ter uma página aqui Nossa, tio Vai ter uma página aqui, com certeza Olha isso, velho Vai ter uma página aqui Não tem como Se não tiver, eu vou ficar muito chateado, mano Peguei Peguei outra Só que estou com medo Ah! É sério isso, mano? O Slender me money craft, gente Eu gritei com o Slender me money craft, velho Mas então é isso, galera Essa foi a minha reação Eu tive pessoas de um... De um... De um Slender me money craft Que lixo É isso, galera Se você curtiu Não esquece de deixar seu joinha Comentar o vídeo Se vocês querem uma parte 3 É... Se você é novo Se inscreva no canal Compartilhe E até mais um vídeo Falou! Falou!